Moradores ainda contabilizam os prejuízos deixados pela chuva torrencial registrado no início desta semana em Pato Branco. Leonardo Sarginha, morador do bairro Pagnoncelli, fica próximo da BR-158. A quantidade de água foi tanta que o muro da residência desabou, além de invadir a casa e causar grandes problemas. A gente teve, no nosso trabalho lá, o susto de estourar um muro aí, estragar toda a casa dentro, móveis, móveis sob medida, que com certeza vai fazer o mofo, vai estragar roupas, roupas, as partes de papel, fotos. Então a gente está aí ainda na limpeza, está fazendo o possível, já estamos mexendo inclusive aí para fazer um novo muro, porque nunca se sabe o dia de manhã e essa água aí está triste mesmo. O morador conta o quanto terá que reinvestir em sua residência. Ah, eu acredito que mais de 30 mil, mais de 30 mil porque é o muro e toda a parte interna da casa, né, parte de piso laminado que estufou tudo, né, então vamos construir novamente agora. Ele alerta, porque o problema pode ser ainda pior e afetar outras famílias. É, na verdade, assim, não só por interesse nosso, né, mas essa água que desce aí, se acontece de estourar um açude aí para baixo e pegar outros bairros aí, como a gente mora num lugar que é uma vala, essa água vai correr e vai para algum lugar. Então provavelmente vai pegar família, até no mercado ali no superpão, que de repente aquele córrego é meio suscetível ao problema, né, então provavelmente ali vai dar um problema se estourar um açude aqui em cima. O bairro mais próximo que poderia ser afetado, qual seria? Vila Esperança, né, do lado aqui, né, é triste o negócio. Quando chove, como hoje, como é que fica o coração? Ah, fica com, fica ali apreensivo, né, esperando o que pode acontecer. Seu Rosalino conta que esta situação é histórica e a preocupação não é de hoje. Olha, Jonas, faz muitos, muitos anos mesmo, faz uns 30 anos que a gente está passando por poucas e boas aqui. A água vem da BR, ninguém toma providência, o que desce dos bairros da BR, tudo, 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 cai tudo aqui. Então aqui, ninguém vê o problema que está aqui embaixo, só nós mesmo que a gente mora aqui. Então é uma coisa lamentável as autoridades não tomarem providência disso, né. Isento a prefeitura, porque a prefeitura tem dado muita atenção para a gente, só que eles fazem o que eles podem. Agora, o que vem de água lá de cima é outro problema, o problema do DENIT, vou falar já, não tenho vergonha de falar, porque é o que acontece. Então, o DENIT tinha que tomar providências e fazer uma tubulação de lá até no rio para evitar esses problemas. O local onde concentra o maior volume de água, a prefeitura de Pato Branco construiu uma tubulação. É, a prefeitura fez uma parte que, graças a eles, resolveu uma boa quantia do problema. Agora, o restante, o DENIT tinha que resolver, porque vem lá de cima e não é de hoje, faz muitos e muitos anos. Enquanto o problema não se resolve, ficou alerta. Eu fiz uns açudes, a gente cria peixe e tal, né, a gente fez bem reforçado e tal para evitar problemas. Teve uma época que um açude desses não estourou completamente, mas foi, entrou nas residências na Vila Esperança, que até o pessoal até comentou, ô, tinha um peixe aqui, grande aqui, entende? Isso é realidade, não é conversa, nada. Então, é o seguinte, eu fiz um açude maior, bem feitinho e tal, mas só que é o seguinte, se descer toda essa água de lá, não há barragem que resista a nada. Então, é o seguinte, é só para registrar que se amanhã der algum problema e estourar um açude desse e atingir famílias, pode até matar pessoas, destruir residências e tal, que não seja culpa nossa, porque a gente está com o negócio certinho. Agora, com esse problema que vem, aí alguém vai ter que assumir, não nós. Então, é isso.